Eu era colaborador do Pasquim, levado pelo Tarso de Castro, que era meu amigo desde Porto Alegre, desde lá do Sul, tanto é que eu era da turma do Pasquim, da chamada turma do Pasquim, o único que não era famoso já como jornalista, todos os outros eram. Mas o Tarso era um sujeito muito positivo, tinha muita personalidade, e ninguém se atreveu a dizer para ele que eu não podia ter lugar no meio dos notáveis do Pasquim, foi assim que eu cheguei lá. Aí eu comecei a receber correspondência, como todos recebiam, também recebia a minha, e recebi uma correspondência de um rapaz chamado Jacques, e estava estudando em Berkeley. E aí ele me mandou uma carta falando da contracultura, nos jornais alternativos que surgiam nos Estados Unidos. Começou a me informar sobre isso, porque aqui não havia a menor informação de que esse movimento do venil acontecia nos Estados Unidos. Nem sequer o fenômeno do Operation Abolition, que foi uma invasão de Berkeley pela polícia, que sentou o pau na garotada, e fizeram um filme, o Operation Abolition, para passar em outras universidades, como exemplo de que estudante não tinha nada que se rebelar, como os de Berkeley tinham de ser rebelado, porque Berkeley tem uma importância histórica, de ter sido o primeiro foco da rebelião juvenil nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã. E começaram a passar nas universidades, e o que aconteceu? O inverso do que as autoridades queriam. Nas universidades que não tinha rebelião juvenil, passou a ter. Porque, nas imagens dos filmes, os garotos eram heróis, e os policiais eram os vilões, armados até os dentes, dando borrachada em jovens indefesos. Não tinha um outro jeito de se apanhar. Então, ele me pôs a par do que estava acontecendo lá, inclusive do aparecimento dos hippies. E essa coisa toda, e aí eu me interessei. E comecei a comprar livros, e pedir revistas, que ele me mandasse revistas sobre aquilo, de tal forma que o Tarso acabou reparando que eu andava com aquele material todo. Aí ele disse assim, como é, assim, você bem que podia fazer duas páginas, editar, não digo escrever tudo, mas editar duas páginas aqui no Pasquim sobre esse movimento de jovens que tem nos Estados Unidos, e que a imprensa brasileira simplesmente ignora. Nós vamos ser os primeiros a dar notícias sobre isso. E aí foi que, em tais condições históricas, me promoveram a cultura contra a cultura, porque eu comecei a fazer as duas páginas que o Tarso me titulou de underground. Vocês veem que quem fez tudo foi o Tarso, não fiz nada. Quer dizer, não fiz nada. Eu trabalhei depois, mas quem teve a ideia, quem conseguiu emplacar o negócio no jornal, foi o Tarso. E, a princípio, eu vi aquilo como uma curiosidade jornalística. Mas depois comecei a ser procurado lá no Pasquim por pessoas interessadas em viver aquilo. Ou seja, os hippies brasileiros, pouquíssimos, geralmente malucos, começaram a aparecer na minha frente. Eu disse, mas é o vídeo rodeado de malucos agora. E alguns famosos, como Paulo Leminski, por exemplo, que esteve lá, junto com a mulher dele, a poetisa Alice Ruiz. Ficamos grandes amigos. E, de maneira que, eu fui, mais ou menos, virando também uma figura contra-cultural. E, sem deixar meu cabelo crescer, porque a marca do hippie, do herói da contra-cultura, era de cabelo comprido, era de cabelos longos. Então, eu comecei a me identificar com aquilo. E descobri o seguinte, depois de ter vivido e ter pensado sobre isso, que a chave mestra do movimento da contra-cultura, aqui nos Estados Unidos, em outra parte, foi uma coisa chamada drogas psicoanédicas. tem por onde? Se não tivesse existido drogas psicoanédicas, não teria tido contra-cultura nenhuma. porque, porque, sob o efeito das drogas, aquelas consciências produziam coisas que não produziriam se não tivessem. Os pintores pintavam diferente, os poetas escreviam diferente, os músicos tocavam diferente, tudo por causa daquilo. E se chegava à conclusão de que o próximo passo da humanidade não estava no conhecimento tradicional, no conhecimento da linguagem, no conhecimento simbólico, mas na mudança de estado de consciência. que a realidade parecia ser isso por causa desse estado de consciência. Havendo outro estado de consciência, havia outra realidade, de acordo com aquele outro estado de consciência. E foi assim que, agora vou entrar no terreno da confissão pessoal, na primeira vez, porque vai ser mais divertido. Foi assim que eu tomei meu primeiro ácido, ao qual se seguiram muitos outros. Nunca me arrependi de ter tomado, acho que me fez muito bem. Acho que realmente me despertou para aspectos da realidade que eu nunca tinha compreendido. Uma das influências da contracultura era o pensamento oriental, hinduísmo, budismo. Isso eu nunca achei que fosse compreensível. Ficou compreensível para mim e depois eu tomei as drogas. Eu tomei ácido. Aí ficou tudo claro como água. Quando tem o Sutra da Perfeição da Sabedoria Budista, que diz que não há nada, não existe nada, como é que eu vou conceber isso só dentro de áfrica? Eu digo imediatamente. O que é que isso estava querendo dizer? Então, e nos Estados Unidos o movimento crescia, tinha até um verdadeiro guru, não de ará que feito eu, mas um verdadeiro guru, porque trabalhava para isso o tempo todo, que era o doutor Timothy Giri. era professor de psicologia em Harvard, acabou sendo expulso de Harvard, mas preferiu, preferiu ser líder do movimento do que continuar como professor em Harvard. e o Timothy Giri fez um trabalho que eu acho interessantíssimo e que está mais ou menos perdido. Eu tinha um exemplar. Eu não sei, meus livros estão estocados, lá na casa, no meu amigo Tiago Santiago. Eu não tenho livro em casa atualmente. Eu tenho que fazer essas palestras aqui, mais baseadas na memória, porque a minha bibliografia que eu tinha nas minhas paredes antigamente agora não tem mais. Espero que esse livro apareça. É uma adaptação que o Timothy Giri fez do livro Tibetano dos Mortos, como guia de viagem de ácido. A ideia fundamental é a seguinte, que a viagem de ácido é uma morte, a morte do ego, e que correspondia à morte, ela mesma, entre os tibetanos, que é o livro Tibetano dos Mortos, que é um livro que era destinado aos sacerdotes, aos sacerdotes budistas do Tibete, lerem no leito dos moribuns. E o cara estava lá, começava a ouvir, aí embarcava, morria, e o cara continuava lendo, porque acreditava que ele continuava ouvindo. Então, o livro Tibetano dos Mortos orienta o espírito da pessoa que morreu através dos diferentes estágios que essa pessoa deve passar, que são os chamados bardos. O nome original do livro é o bardo todol. São todos os bardos. E a pessoa tem, se for uma pessoa que se aprofundou no budismo, poderá, assim que morrer, reconhecer a luz clara do vazio, do sunyata. Então, ela se liberta das reencarnações no ato. Ela é absorvida pela luz clara e fim de papo. Agora, se ela não reconhece a luz clara, então, ela começa a descer através dos bardos. Então, há bardos agradáveis, há bardos desagradáveis, há festas, confragações, dor, martírios, várias coisas até chegar ao último bardo que conduz a nova porta da matriz. Então, a alma, digamos, a alma, aqueles que sobrevivem ao corpo, escolhe qual é a matriz que ela vai entrar. se, por exemplo, ele já tiver algum conhecimento, alguma sabedoria, ele entra numa matriz de uma mulher que pertence a uma família budista, religiosa, espiritualizada. Se ele for muito grosso, ele se mete na casa dos cachaceiros, ladrões, bandidos, etc. Ele sai pela aquela porta. Ele vai ter seu destino determinado por sua própria escolha da porta da matriz. Essa sequência de bardos, até, inclusive, a luz clara, o Chimotini diz que é igualzinho à viagem de ácido. Então, quando você toma um ácido, a primeira coisa é um impacto que ele deixa completamente esnortado. É a luz clara do vazio e você não reconhece que aquilo é a iluminação. Se você reconhecer, você se ilumina no átomo. Mas você geralmente não reconhece, então você começa a percorrer os diferentes barcos até escolher da matriz como é que você vai renascer. Se você for esperto, você renasce melhor do que você entrou lá no começo. muito bem. Então, eu tive essa experiência várias vezes, nunca, não atingi a luz clara, infelizmente, mas aprendi bastante sobre os barcos conforme a adaptação do Chimotini. E que foi o meu aprendizado pelo ácido foi esse. Houve momentos que eu tive bad trip, a chamada bad trip, que são horríveis, mas o Chimotini já tinha divertido que a bad trip, a má viagem, é mais instrutiva do que a boa. Porque na boa você se comprasse com a felicidade, a alegria, mas só aprende se estiver tomando porrada. Então, você deve agradecer as bad trips. Eu estou vivendo uma bad trip danada agora. Eu não sei que ela é instrutiva, ela é desagradável, mas ela é instrutiva. então eu procurava aprender com essas experiências. O livro do Chimotini ensinava também que você deve manter uma distância de observador para todos os acontecimentos que você presenciar nos diferentes barros. Você não deve ceder nenhum impulso para a rejeição e nenhum impulso pela atração. Você pode ver uma bacanal que dá vontade de cair na gandaia, fique fora dessa. Você pode ver uma atrocidade, fique fora dessa. Mantenha uma isenção durante tudo que você testemunhar nos diferentes barros, que é a recomendação do livro de Pestano dos Móveis para a alma que está nos barros. Então, eu procurei fazer isso. Eu vou contar uma historinha para terminar, vou passar um pouco de tempo, para não partir aqui a minha historinha, deixar para depois, já conto de uma vez. Nós fomos para fora, em uma casa, e tomamos um ácido. É uma casa muito agradável, tinha um jardim muito bonito, estava fazendo um dia de sol bonito, sabe, e eu estava viajando, adoidado, em uma viagem muito boa. E me deitei na elva, fiquei contemplando o céu, e estava lindo, e eu estava transportado de felicidade. Quando aconteceu um fenômeno físico muito simples, vieram umas nuvens negras, umas nuvens escuras, e taparam o sol. E quando aconteceu isso, a minha viagem virou para o outro lado. E eu tive consciência de que tudo que existe é um absoluto e desesperante erro cósmico. o cósmico errou. Se foi Deus quem criou, Deus enfiou o pé pelas mãos. Tudo é horrível, irremediavelmente horrível. Uma coisa assim de dar um desespero, um sufoco. Eu estava deitado, me sentei, até me sentei e fiquei assim, sem ação. O que eu posso fazer contra o grande erro cósmico? O que posso eu fazer? Graças a Mr. Timothy Lille, eu me lembrei de uma adaptação dele, ele dizia, você tem que permanecer como um espectador isento. Então, eu cruzei minhas perninhas lá em lotos, que eu sabia fazer, comecei até hoje, e fiquei lá em bolsão de yoga, então assim, sou um espectador isento, dane-se, dane-se o ser, dane-se o real, dane-se tudo, o cara só observando. E fiquei um muito tempo assim, porque você sabe que na viagem de ácido você não tem muita noção de tempo. Segundos às vezes parecem eternidade, e horas e horas parecem poucos segundos. eu sei que a tarde terminou e eu estava lá sentado em lotos quando a noite caiu. Aí eu olhei e assisti um dos espetáculos mais lindos que eu vi na minha vida. Uma lua cheia se regueu pelo céu e a lua cheia veio andando pelo céu com um secto maravilhoso de estrelas que acompanhavam aquela marcha da lua. E eu imediatamente vi que não havia eco cósmico nenhum, pelo contrário que o cosmos era uma perfeição absoluta e que a verdadeira realidade é a felicidade absoluta. Aí isso foi até o final da viagem. Depois a viagem caiu, terminou e eu terminei uma boa. Então, muitas vezes a pessoa tem uma viagem de ácido que acontece no cosmos ela vai acabar no hospital. Ela entra em desespero, chamam logo uma ambulância, enfiam lá, dão sua cega leão, estragam a viagem e estragam o ensinamento. Por isso que o Timothy dizia que dizia que uma profissão do futuro seria a de guia de viagem de ácido. Alguém experiente em viagem de ácido. Você não devia viajar sem ter um guia experiente que possa agir de acordo com o que aconteceu na sua viagem. ainda bem que eu me lembrei do livro senão eu ia precisar de um guia que dissesse calma Marcial segue o pito deixa o eu correr solto que daqui a pouco ele acaba. Então essa 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 coisa da da experiência foi a grande mestra da Contra Cultura sobre a qual nós falaremos mais um pouco na próxima palestra. Obrigado.